Entre 1950 e 1960 a música Soul nada mais era que uma referência à música negra independentemente do género. A CIDADE NO BRASIL 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 Durante a década de 1960 surgiu até um programa de televisão dos Estados Unidos, o Soul Train, que apresentava os sucessos da música negra dos Estados Unidos independentemente do género do sucesso musical. A CIDADE NO BRASIL 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 Big Man Blues, em uma forma de funky. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL